eu acho que a gente podia falar uma coisa também as partes que são interessantes, que a gente pincelou aqui um pouquinho da PL, que tem a questão até vou dar alguns exemplos vocês já não entraram por exemplo no Instagram ou Facebook, alguma coisa e viram a propaganda de um produto que vocês estavam querendo comprar, tá isso já deve ter acontecido com vocês porque, ah, eu tô procurando um celular novo e tal, aí eu vou ver propaganda daquele celular ou celulares similares no Instagram mas já aconteceu comigo uma vez deu clicar e dizer assim, nossa, isso tá 500 reais mais barato do que o mais barato que eu vi vamos ver qual é que é, e era um site fake, que tava vendendo aquele produto, no final ele só gerava um boleto que tu pagava pra conta de uma pessoa lá então um golpe muito simples, a pessoa pagava uma propaganda pro Instagram pra aplicar um golpe eu, depois que eu fiz o vídeo da PL, que eu recomendo, quem quiser entender tintim por tintim, acho que depois o blog pode botar o link lá, várias pessoas botaram nos comentários ah, eu já vi aqueles bot do Pix que as pessoas vendem lá o bot pra dar golpe e tal como propaganda no Instagram e daí o que acontece é que as pessoas não têm contato com quem criou porque a plataforma não te dá essa informação então, por exemplo, uma das coisas só que daí, assim, eu tô falando pra vocês coisas que talvez vocês já tenham visto no dia a dia e que vocês vão aceitar tipo, porra, isso não deveria estar ali uma propaganda falsa mas daí a gente também tá falando por exemplo, do caso da Cambridge Analytica que eles usaram propagandas perfiladas específicas pra colocar mentiras de uma maneira que era meio difícil de saber digamos, a plataforma tava colocando pra uma pessoa específica daquele estado, daquela idade uma propaganda que era uma mentira sobre um político específico e a falta de de transparência disso mudou mudou o resultado ou pelo menos influenciou o resultado de uma eleição então a gente tem os bots aqui no Brasil que foram usados pra isso então, olha só isso que a pele tá tentando regular eu acho que não tem como ser contra isso que a plataforma tem que te dizer nós estamos mostrando essa propaganda porque tal pessoa pagou isso porque assim se eu vou pagar pra impulsionar um conteúdo lá tem que ter responsabilidade disso e daí vocês vão ver que quem vai perder com isso não vou ser eu que vou estar talvez fazendo propaganda de um produto que eu vou estar vendendo do negócio que eu vou estar quem vai perder com isso é a pessoa que tá financiando milhões de propagandas específicas que tem como objetivo específico ali não tem e as plataformas, óbvio porque pra plataforma eles tiram um X em cima daquilo ali e se é se a lei não fizer nada contra isso eles estão um pouco se lixando nadando de braçada, né? exato, estão nadando de braçada Ô Lucas, deixa eu falar um problema polêmico aí não, vou falar eu falei com o deputado Orlando Silva na época que é o relator eu dizia o seguinte as pessoas têm o direito de saber quanto as empresas ou qualquer um que pagou pra me influenciar tá gastando pra me influenciar eu acho isso, tá? então no meu modo de entender toda e qualquer coisa paga nas plataformas tinha que vir lá quanto que tá sendo pago 200 reais 5 milhões eu quero saber aí o pessoal não mas aí não aí não porque aí não eu falei cara eu quero saber porque o capitalismo hoje é movido principalmente pra influenciar pra concentrar nossa atenção e modular nossa atenção e em função dessa atenção essa economia da atenção ela é trilionária eu queria saber vocês vocês acham que seria muito intrusivo vocês acham que seria o desrespeito as pessoas é que gastaram grana terem lá o quanto elas gastaram pra tentar me influenciar eu nem tô falando o nome não que nem o Lucas falou só de empresa aí tudo bem mas eu tô dizendo assim tem uma propaganda qualquer é você sabe que como que era feito na campanha né as pessoas acham que aqueles caras que ficavam soltando desinformação era só gratuitamente não era tinha coisa impulsionada só que era o João João X ele tá impulsionando algo 100 reais hoje atacando uma pessoa qualquer aí no outro dia ele não é uma empresa ele 200 reais outros mais 100 reais pô no final dos 5 dias ele gastou mil reais pra atacar um político uma empresa uma sei lá qualquer coisa eu não tenho direito de saber quanto ele tá gastando sabe por quê porque isso desmascara essas fazendas de desinformação que existe mas mais do que isso mesmo a Coca-Cola ela faz lá uma propaganda eu quero saber quanto ela tá gastando eu acho que é didático pras pessoas saberem que existe uma uma máquina de de tentar influenciar e que consome bilhões trilhões é a minha opinião que eu acho eu sei que não é todo mundo que concorda mas eu queria ver um argumento mais consistente assim contrário dizer ó isso sei lá faz alguma coisa eu não consigo ver um efeito colateral disso do ponto de vista da cidadania eu acho que tem uma tem um um dos artigos trata até sobre algo que tangencia isso que é você obrigar a colocar quem tá patrocinado não só dizer que é um anúncio né pago mas dá o nome quem tá patrocinado alguns anúncios do Google parece que já tem esse tipo de coisa mas a ideia é tornar isso padrão porque é como você começa a se conscientizar de que tem o interesse de alguém naquela informação ser privilegiada num resultado de busca num vídeo do YouTube enfim né então é mais do que justo justo